Estamos com Antônio Ferreira da Silva. Sr. Antônio, o senhor está vivo ou está morto? Estou vivo, glória a Deus. Todo mundo está vendo aqui. Estou vivo. Em nome de Jesus, né? Graças a Deus. Mas o senhor no papel está morto? Mas chegou no papel, você não devolve para mim que eu estou morto. O que aconteceu se o senhor ficou morto no papel e vivo fisicamente? Não sei. Eu estava na casa de recuperação, fiz foto da igreja, da Lagoinha. De repente, chegou a minha filha falando que eu estava morto, que o meu irmão ia lá mais tarde, mas minha irmã. Aí chegaram lá com outros papéis para me ensinar. Aí o pessoal lá não estava resolvendo, o filho da carta de recuperação foi pródigo. Eu falei assim, vou sair. Desde o dia 24 eu estou na rua olhando isso. Mas o feriado prolongado e tudo não deu tempo. Aí quando foi sábado eu estive na rádio Minas, né? Com o vereador Neymar. Ele me apoiou muito bem, me orientou para me vir aqui ontem, segunda-feira. Fiquei na rua, mas eu não tenho trocado de tomar um lanche e tudo. Me ajudou muito. O presidente não está vivo. Estou vivo? É lógico que eu estou vivo. O vereador Neymar, como é que... A direção da rádio pediu para que eu recebesse, até pelo perfil do meu trabalho, do meu programa, e eu assustei de ver o atestado de óbito e tudo comprovava realmente com o que ele estava narrando. Foi uma entrevista que chamou a atenção de todos. Então, como vereador, eu solicitei do vereador Marcos Vinícius, por ser um vereador mais experiente, advogado, que ele pudesse me ajudar a esclarecermos toda essa situação, que envolve muitas pessoas que podem estar envolvidas, o corpo que foi sepultado, alguém está enterrado com o nome dele. Então, nós queremos buscar respostas. É isso que nós estamos fazendo. Tanto na funerária, quanto na delegacia, que já tem o inquérito aberto para apurar a causa da morte, e a própria médica que atestou o óbito, como também o cartório que liberou esse atestado de óbito. São respostas que nós vamos buscar. O vereador Marcos Vinícius, quais são os passos que o senhor vai traçar daqui em diante para poder resolver essa situação? Olha, a princípio, fizemos já um contato com o cartório, realmente o documento foi lavrado, é original, é verdadeiro, atestando a morte do senhor Antônio. Fizemos um contato também com o Hospital Santa Mônica, conversei com o diretor Bruno, e conversei também na UPA com o doutor Lobão. É um caso atípico, que por enquanto a gente não pode estabelecer juízo de valor, o que se sabe é que houve um erro, não se sabe se foi um erro doloso, porque ele disse que assinou alguns documentos, algumas procurações, enfim. Tem toda uma situação que tem que ser melhor apurada. Nesse sentido, o inquérito policial será de fundamental importância para a gente esclarecer. Agora, o transtorno causado na vida dele é irreversível. Uma pessoa viva, que é dada como morta, ele perdeu o crédito, perdeu o cartão de crédito, perdeu os documentos, enfim, a vida dele praticamente acabou. Então, isso tem que ser restituído para ele também. Então, tem uma série de situações, nós estamos só começando num trabalho muito forte para poder dar a vida para o Sr. Antônio de verdade.